Música Olá pessoal, dicas de pescas é o seguinte, eu tenho uma informação para vocês que já não é nova, essa informação já é velha só que eu fui pego desprevenido, eu não sabia dessa norma que existe que o uso da garateia é proibido há 11 anos 11 anos que isso aqui já é proibido e eu fiquei sabendo pelo amigo Gerson, que eu postei um vídeo e eu usei um modelo de encastuado para espadas, esse aqui eu vou mostrar depois em detalhes no vídeo e ele me alertou que realmente isso aqui está proibido e o pessoal daqui está acostumado a usar para pesca da espada e está proibido então aproveitando para falar sobre isso eu estou postando esse vídeo para falar primeiro que eu não sabia mas como já faz tempo que eu não faço mais pescarias com iscas naturais, que isso aí está proibido apenas para iscas naturais no caso das iscas artificiais como os plugues e tal não é proibido, tá gente é só para iscas naturais tá então é bom diferenciar apoio então primeiro eu quero que vocês entrem no site do Ministério da Pesca e Agricultura e retirem a sua licença de pesca amadora para evitar problemas você vai lá paga a sua taxa sai na hora e é por um ano isso aqui se você já é aposentado você consegue retirar a sua definitiva não precisa ficar renovando então aliás você precisa renovar mas você não paga a taxa primeiro detalhe para você não ter seu material apreendido ok caso haja uma abordagem da fiscalização você tem que estar com essa licença em mãos mais um documento com foto e o comprovante de pago ok e não pode estar vencido segundo dica que eu vou dar para vocês então não use mais a garateia está em uma portaria 30 barra 3 que é essa norma aí ela foi até um tempo revogada eu ia passar para vocês só que eu não conseguia abrir o site do Ibama mas é proibido não pode usar a garateia como é que você faz uma pesca espada que eu já havia usado um tempo atrás se você vai usar um encastuado que é para costão usar aquele chicote que eu mostrei em outro vídeo uma boia coisa e tal o que você faz você abre o encastuado em aço e usa um anzol pode ser o 7 barra 0 que é o que eu uso e dá muito resultado você coloca aqui assim ok prende certo prende ele com a molinha normal direitinho depois eu vou mostrando o vídeo mais perfeitamente demonstrando como é que você faz mas não tem segredo você vai prender o seu anzol vai ficar assim não sei se dá para pegar direitinho vai ficar desse modelo tá põe a sardinha passa o elasticou e boa o segundo modelo esse aqui já é mais para pesca em alto mar que você vai usar um cabo um cabo flexível certo com um girador e o anzol encastuado tá o anzol já está pronto aqui tá também é um 7 barra 0 aí o que você faz você vai pegar a sardinha inteira passa pelo olho da sardinha dá a volta no corpo e prende o anzol no final no rabo tá é que eu estou sem nenhum peixe aqui para mostrar para vocês também não vou mostrar uma sardinha mas se eu conseguir dar um jeito eu vou mostrar para vocês aí em vídeo tá esse aqui é para pescar em alto mar e boiado tá o pessoal gosta muito ok mais um detalhe aí o pessoal pergunta para mim assim pô mas o que eu faço com a garateia ela é vendida realmente a garateia vai continuar sendo vendida porque eu pesquisei porque o que acontece você vai precisar trocar as garateias da sua isca artificial nos clubes por exemplo você vai trocar de qualquer tamanho então dificilmente vai ser proibida a venda da garateia ok só o que acontece se a sua garateia ah o que eu faço com a minha o que eu vou fazer com a minha garateia então vou jogar fora bom se você não tiver isca artificial que comporte o tamanho da garateia que você tem geralmente você não vai poder mais usar agora se você tem uma isca que dê para usar essa garateia beleza use troca no caso deixa guardado troca ela um dia demorou se você precisar e tal para ir a isca artificial se você não for mais usar mesmo você não tem intenção de usar isca artificial então a garateia não serve mais mas você não vai pegar isso aqui e vai jogar no lixo do jeito que está aqui o ideal o que é porque logicamente o coletor de lixo vai se machucar ou se você jogar no mar numa praia jogar em algum lugar a pessoa vai pisar vai ter problema então o ideal o que é você vai pegar um alicate e você vai cortar os anzóis vai destruir ou cortar ou entortar do jeito que a pessoa a pessoa que for coletar isso aqui olha você quebra os anzóis tá vou mostrar depois na mesa né vai ficar mais prático mas eu estou quebrando aqui os anzóis para você ver que eu não uso mais né cortar com alicate cortei certo o que que você faz você vai pegar um papel qualquer aí o velho o jornal você vai pegar o que você quebrou o que você cortou vai enrolar e vai pôr no lixo ou desse jeito que você está fazendo aqui tem lixo reciclável aí né esses tambões aí você coloca ferro plástico coisa e tal faz desse jeito quebra ele e descarta lá tá entendeu é o melhor jeito que você faz então eu agradeço aí ao Gerson por ter dado essa dica para a gente aí né dado essa dica não dado essa alerta né e eu fico na impudência né de passar para todo mundo aí porque pode pegar muitos pescadores desavisados né tudo bem que a fiscalização aí não é severa mas deveria ser porque geralmente se eu soubesse uma coisa essa eu não estaria usando também tá não seria mais um que estaria usando a garateia para iscas naturais tá gente então fica bem claro que para iscas naturais é proibido então fica a dica tire o seu a sua licença de pesca amadora tá para você fazer suas pescarias não use garateia em iscas naturais ok use anzol o anzol não tem problema você pode usar o anzol e tem a mesma eficácia tá gente não tem problema nenhum com a pescaria não que eu já usei e funciona é melhor que a garateia até é melhor até limpar que é uma as noções você tira limpa e guarda é bem melhor tá e o descarte tá faça o descarte correto e um abraço amigo Gerson obrigado aí por ter comentado tá é que nem eu falo gente se vocês comentarem a gente fica ciente a gente consegue fazer mais dicas e dar informações para vocês ok um abraço pessoal valeu não use garateia tá tá proibido valeu tchau 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 tchau